Hoje nós viemos no pier de Santa Mônica de novo, porque da outra vez a gente veio à noite E agora a gente veio de dia e é a coisa mais linda Como eu já falei mil vezes, parece que eu tô num filme, gente, é a coisa mais linda E a gente ainda viu o golfinho! Meu Deus! Meu Deus, eu me banhei... me banhei No céu no Pacífico! Gente, que sonho, meu Deus! Tá muito frio, mas eu peguei, molhei Gravei tudo, gente, eu sou assim Agora, como colocarem meu tênis novamente, não sabemos Mas quem se importa, a gente tá na Califórnia Eu, hein! A gente veio no Six Flags, que é um parque Só tem montanha-russa braba Basicamente é isso E a gente foi umas que, olha... Tem uma que você vai em pé, gente Não tem mais o que inventar, né? Uma que a gente foi, quando a gente sentou no carrinho, a gente viu que tinha um vômito, cara Isso nunca tinha acontecido A gente ficou traumatizada de pessoas Gente, essa aqui não é de Deus, não Aí a gente saiu do carrinho, o pessoal começou a jogar o balde Ou seja, deve ser algo normal A pena